O Ministério Público Federal investiga o decreto que declarou o estado de emergência em mais de 200 cidades no Piauí. A Procuradoria Regional Eleitoral no Piauí está investigando o ato do governo estadual que decretou situação de emergência em 211 municípios por causa da seca. Por lei, os agentes públicos são proibidos de fazer transferências voluntárias de recursos dos estados para os municípios durante os três meses que antecedem as eleições, a não ser em casos emergenciais. O MPF quer evitar que situações de calamidade pública sirvam de pretexto para transferência de recursos aos municípios em troca de apoio político.